Auxílio Moratia Retroativo do Tribunal de Contas do Estado para Conselheiros e Procuradores. Ao vivo, 8 da noite, mais 30 segundos. Boa noite, Douglas. Boa noite, Gilmar Carvalho. O deputado Jorge Opaço enviou ofícios ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Mas só o Tribunal de Contas enviou a resposta. O ofício foi enviado ontem, a resposta hoje. O que contém aqui, deputado? Muita novidade? Veja, Douglas, veja, Gilmar. Realmente, são muitas informações que a gente precisa para apurar a origem desse pagamento do Auxílio Moratia Retroativo aos conselheiros e aos membros do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. Aqui a gente já encontra alguma surpresa, Douglas, que é também o pagamento retroativo a conselheiros aposentados, que no período devido de 2011 a 2012 eram conselheiros e agora também requereram esse auxílio moradia. Vamos analisar a documentação. O presidente Clóvis encaminhou no final da tarde ao nosso gabinete. Vamos aprofundar aqui. Por aqui nós já percebemos que o fundamento maior utilizado pelo Tribunal de Contas foi a questão do pagamento pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, que foi autorizado agora no início de janeiro. E aí nós vamos estudar a legislação sergipana e a legislação nacional para ver se é possível ou não o pagamento desse retroativo, Douglas. Quem são os conselheiros que estão reivindicando os aposentados? Os aposentados aqui deu para perceber que o ex-conselheiro Flávio Conceição, a ex-conselheira Dr. Isabel, o ex-conselheiro Reinaldo Moura e também o procurador, salvo engano, Valdemar. Então aqui eu vou aprofundar também as análises para ver também a pertinência desses nomes. Os atuais, nós percebemos que praticamente 90% dos atuais requereram. Só duas pessoas, que no caso Clóvis e o Eduardo Cortez, até o momento não fizeram o requerimento pela documentação. Mas aqui já traz pelo menos o fundamento jurídico que foi utilizado para deferir esse auxílio moradia retroativo, que na nossa visão eu acho que deixa muito a desejar, principalmente nesse momento em que vivemos, onde a sociedade já não admite esse tipo de fato. Mas se eu não me engano, aqui nesses documentos tem um parecer do Departamento Jurídico do Tribunal de Contas contra o pagamento. Sim, teve a decisão plenária do Tribunal de Contas, que por unanimidade deferiu, mas a Coordenadoria Jurídica opinou pelo seu não pagamento. E aí, como houve o confronto entre essas duas instâncias, o presidente foi em estado a resolver e aí solucionou pelo pagamento do retroativo. Esse pagamento só do Tribunal de Contas vai onerar em quanto? Hoje o estimado está estimado em algo em torno de 2 milhões de reais. Aí vai depender do período que o conselheiro ingressou no tribunal. E aí vai ter conselheiros que vai receber na casa dos 50, 100 mil, vai depender da data de assunção ao cargo de conselheiro e de procurador junto ao Ministério Público Especial. Agora, sabe-se que o Ministério Público é que a quantia é muito alta, deputado? Lá no Ministério Público Estadual, eles fizeram retroativo a 2006, como também o Tribunal de Justiça. Aqui, no caso do Tribunal de Contas, pela documentação que nós estamos em mãos, foi a partir do ano de 2011, 2011, 2012. Esse é o retroativo pleiteado, Douglas, já nos outros poderes. Pelo que a gente vê, foi a 2006. Mas estamos aguardando ainda a resposta, tanto do presidente do Tribunal de Justiça, que está dentro do prazo, como também do Procurador-Geral de Justiça, Douglas Rônia. O Estado vai suportar isso? Eles vão ter que tirar esses recursos do seu próprio orçamento. E aí, vamos ver como é que vai ficar, na verdade, por exemplo, os servidores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, com mais essa despesa sendo retirada dos cofres dos próprios entes, dos duodécimos. E isso, com certeza, irá dificultar. O deputado Gilmar Carvalho está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta. Pois não, Gilmar? Obrigado, Douglas. Obrigado, a Geórgia. Hoje, você já disse, você é o melhor deputado estadual do Sergipe, sem, naturalmente, desmerecer o trabalho dos demais. Dá para dizer, porque você pegou a documentação no final da tarde, dá para dizer qual foi, ou seja, de quanto foi a primeira parcela, já que conselheiros, com exceção de Clóvis Barbosa e procuradores, com exceção de Eduardo Cortes, ou Cortes, como queiram, não receberam, porque não requeriram, quanto foi a primeira parcela, qual valor paga a cada um dos requerentes? Por aqui, pela folha que consta nessa documentação, Gilmar, algo em torno de R$ 20 mil para cada um dos que requereram esse auxílio retroativo. Já foi paga a primeira parcela, por aqui pela documentação, agora, final de março, início de abril, foi feito este pagamento. Pergunta bem ao deputado Jorge Passos o seguinte, e no final, o valor total do que foi pago pelo Tribunal de Contas, aqueles que requereram a primeira parcela do auxílio retroativo, o valor total de todos juntos, deu quanto? Nessa primeira parcela. Veja, Gilmar, pela documentação que consta aqui, dá algo em torno de R$ 350 mil, foi o que o Tribunal de Contas dispensou para o pagamento dessa primeira parcela. Possível já, com essa documentação que você tem, que, repito, você recebeu no final da tarde, está analisando ainda, e a dizer agora, nome por nome, quanto cada um recebeu? Deixe eu pesquisar aqui, Gilmar, nós temos uma relação de todos... Nós estamos no Cidade Alerta Sergipe. ...na documentação que foi enviada. O valor repete, só vou repetir o nome das pessoas, Gilmar. Perfeito. José Sérgio Montealegre, Luiz Alberto Menezes, Luiz Antônio Augusto, Maria Isabel, Rafael Souza, Reinaldo Moura, Suzana Maria, Ulisses Andrade Filho, Carlos Valdemar Rezende Machado e Flávio Conceição, todos nessa mesma casa de R$ 20 mil, com a exceção de Flávio Conceição. Flávio Conceição recebeu mais R$ 35 mil. Douglas percebeu aqui, na casa dos R$ 35 mil, de auxílio moradia retroativo, que já estão nas contas dessas pessoas. O deputado Jorge Opaço, para terminar a minha parte aqui, não tem nenhum dado em relação ao pai, um pai generoso, que pagou muito no Tribunal de Contas, não é? Não, essa documentação ainda não recebemos, exclusivamente recebemos essa, do auxílio moradia, mas o pai, nós sabemos que, pelo menos em outros poderes, foi também uma quantia considerável, por exemplo, no Ministério Público, esse ano, tem no orçamento para o pagamento do pai, algo em torno de R$ 16 milhões. Ok, Gilmar, hoje à noite o deputado vai se debruçar sobre os papéis, estudar, amanhã pela manhã ele estará na Mix FM, emissora do Sistema Atalaia de Comunicação. Muito obrigado, deputado, boa noite. Boa noite, Douglas, e obrigado a vocês pela oportunidade. É com vocês, Gilmar. Obrigado, então, e parabéns ao deputado Jorge Opaços.